Bom dia gente, então vamos lá, vamos começar, estou mostrando aqui para vocês o que a chuva fez para iniciar esse vídeo aqui, derrubou essa minha valqueriana aí, quebrou, essa noite deu uma chuva de vento, aí eu coloquei ela ali, a outra ainda está lá, foram duas flores né, mas acontece, acontece ela ainda ali, ela está úmida, está molhada até respingada da chuva, então ela vai durar um tempo aí, mas ela já me mostrou para que veio né, linda, maravilhosa, então vamos começar nosso cursinho, eu preparei uma mesinha aqui, com duas plantas, nossa jogging e aqui uma planta que nós fizemos o plantinho em cachepô, para que eu possa ir mostrando para vocês as partes das plantas, da planta né, então vamos começar mostrando, vai ser uma coisa meio que, vamos dizer assim, para iniciante mesmo, esse começo de vídeo, então quer dizer todo mundo sabe, mas eu sou obrigado a explicar parte por parte da planta, tá bom, então assistam até o final que eu vou dar, nesse primeiro vídeo eu vou tentar explicar cada parte da planta, tá bom, e para que serve, então vamos lá, temos aqui uma orquídea, essa parte aqui, essa parte aqui que eu estou apontando com essa varetinha preta, essa parte aqui é a folha, tá gente, essa é a folha, essa é a folha, tá, nessa folha, qual é a função da folha, a folha é o pulmão da planta, é, muitos brigam, temam que a planta absorve nutrientes pela folha, se absorver é muito pouquinho, tá, nada que vai dizer que vai fazer a planta sobreviver só com o que ela absorve na folha, a planta é formada do que? a folha, a folha, agora eu deixo largar a vareta e mostrar para vocês, a parte traseira da folha, da folha aqui ó, aqui atrás, estão os, que se chamam né, que o pessoal chama das boquinhas da orquídea né, as boquinhas da folha, os estômatos, que é essa parte aqui ó, são, são partes que vocês, a olho nu ninguém consegue ver, tá, são boquinhas que se abrem, tá, para respirar, a planta respira, então o que que acontece, ela, quando ela abre a boca aqui ó, ela absorve os gases, principalmente o carbônico e libera para a gente o oxigênio, tá bom, outra, uma das funções principais da folha, além de respirar, é realizar a fotossíntese, tá, que nada mais é do que a troca de gases para que ela sobreviva, tá bom, então eu vou tentar ser mais, bem básico, nas explicações, para a gente não ficar falando só de folha, tá bom, então vamos, vamos recapitular, a parte debaixo da folha, é onde ficam os estômatos, parte onde eu chamo de pulmão da planta, onde ela respira, absorve gases, libera o oxigênio, parte superior da folha, aqui, ela contém micros, bem pequenininhos, que ninguém consegue enxergar, rachaduras, micro rachaduras, muitas vezes é absorvido por aqui, o que dizem que absorve nitrogênio, é, perdão, que absorvem nutrientes, que absorve umidade, é por essas micro rachaduras aqui, ó, a parte de baixo é a parte respiratória da planta, tá bom, mas é bem, bem pouquinho o que ela absorve aqui, ó, quase nada, para falar português, claro, quase nada, por isso que os adubos foliares tem um erro nessa pronúncia, adubo foliar, tá, quando vocês forem adubar as plantas, adubem as raízes, quando usarem foliar, tá bom, então vamos dar segmento aqui, então já deu para entender, né, a folha, em cima são micro rachaduras, embaixo são os estômatos, vamos à segunda parte da folha, da planta, a segunda parte da planta, são os chamados pseudobubos, nessa parte aqui, ó, essa parte que desce aqui, ó, isso aqui se chama bubo ou pseudobubo, tá, essa parte que reveste o pseudobubo aqui, ó, branquinho, que às vezes desce até o final, vem desde lá do começo, é que as minhas eu já retirei, mas tá vendo essa parte branca, essa pele aqui, ó, essa pele aqui, ó, branca aqui, tá, isso aqui são as brácteas, tá, é uma, é uma palhinha, né, que a gente chama de palha, então quando ela tá, opa, ó, aqui nesse bubo é novo, aí ele tá verde, então fica ruim de eu arrancá-la, entendeu, então quando ela secar mais, o interessante é arrancar, principalmente da parte de baixo, onde vocês vão ter visões aqui, ó, de como tá a saúde do seu bubo, porque muitas vezes ele apodrece lá dentro e você não vê dentro, se mantém-se a bráctea, e a bráctea também acaba sendo uma casinha pra pulgões e coxonilhas, tá bom, uma moradia, então é bom, sempre interessante tirar essa bráctea, tá bom, o bubo, o bubo, vamos dizer assim, o bubo é o armazém, da planta, sabe, é o armazém da planta, onde ela, aqui, ó, ela armazena todo o nutriente dela e toda a hidratação dela, a água dela, que ela vai distribuir pras folhas e depois, quando chegar na época, ela vai alimentar com alguns nutrientes a floração, tá bom, então, aqui seria um armazenamento, esse bubo aqui, ó, tá bom, então, é como eu falei, eu vou tentar ser o mais básico do básico, mas pra vocês conhecerem a estrutura da planta, então nós já descemos a folha e o bubo, a folha é o pulmão, aqui é o armazém dela, ó, é o armazém dela, tá, tá bem, então vamos lá, só um minutinho aqui que vai sair a moto, é o armazém dela, agora vamos descendo mais, vamos chegar ao rizoma, rizoma, tá vendo aqui, ó, burbo, 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 burbo aqui, ó, onde eu passo a vareta preta é o burbo, esse que sobe, aqui outro burbo e aqui dentro tem um cordão, ó, esse cordão aqui, ó, esse cordão que vai, ó, tá vendo, vai pra lá, depois sobe o burbo aqui, isso aqui se chama rizoma, vamos dizer que o rizoma nada mais é do que a veia horta de uma planta, a veia principal de uma planta, onde ela distribui para todos os bubos os nutrientes e a umidade que ela absorve através das raízes, tá bom, então isso aqui é o famoso rizoma, tá bom, então eu não vou ficar esticando muito, eu quero ser bem rápido, se não se torna um vídeo chato, eu não vou usar nem a vareta, eu vou usar meu dedo aqui apontando, essa parte mais gordinha do burbo aqui embaixo, onde eu tô com meu dedo aqui, ó, isso aqui se chama gema, tá, gema, muitas vezes dessa gema saem as raízes e sai a brotação, muitas vezes não, sempre, tá bom, então a saúde desse, dessa, dessa planta também está na gema, quando, digamos assim, você vai, você ganhou um pedaço de planta, observe-se embaixo, assim, ó, tem gemas, entendeu, verdinhas, assim, ou tá gordinho, entendeu, porque se for uma planta que não tem gema, não adianta vocês usarem ela para nada, porque ela não vai nascer gema aqui do nada, entendeu, porque às vezes a gente ganha um pedaço e vem sem gema, aquilo é o que vai dar origem a continuidade da planta, a brotação da planta, tá bom, então essa parte gordinha no final do burbo se chama gema, onde vai gerar um novo pseudoburbo e enraizamento, tá bom, eu tô tentando ser rápido para o vídeo não ser longo e agora nós chegamos na parte onde vai, ela vai plantada, então são as raízes, raízes, vamos dizer assim, as raízes são, é a boca e o estômago da planta, é daqui que sai todo nutriente, bem dizer, 99.9% dos nutrientes de hidratação é das raízes, por isso que falam, raiz é vida, cultivar raízes é você ter plantas sadias, entendeu, a planta, a raiz é uma das partes principais a serem cultivadas e muito cuidado com as raízes, por isso que a gente fala, cuidado com enxarcamento, cuidado com apodrecimento de raiz, porque uma planta sem raiz, ela desidrata e ela pode vir a morrer, tá bom, então são as raízes que absorvem o nutriente, tá, agora vou mudar de planta, vou mudar de planta para mostrar para vocês melhor, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, temos aqui, vou mostrar a raiz, raiz, isso aí ó, esse grossinho branco aí ó, isso é raiz, tá bom, isso é raiz, então essa parte branca que vocês conseguem ver aí, aqui ó, essa parte branca aqui, se chama velame, tá, ele tem a função do que? De absorção, ele é que vai absorver, ele é tipo uma espuminha, que reveste a raiz que verdadeiramente está dentro dele, é uma linha que corre dentro desse velame branco aí ó, é uma linhazinha, então ele absorve, ele filtra tudo, porque ó, tá vendo, ele é tipo uma esponja, e ele distribui para a raiz que está dentro dele, água e nutriente, para que a raiz leve para o rizoma, o rizoma distribua entre os bulbos e chega nas folhas de floração, deu para entender? Essa parte aqui se chama raiz, raiz, e essa parte branca aqui é o velame, tá bom? Aqui embaixo nós temos as coifas e a meristema, essa parte verdinha aqui ó, essa pontinha verde, é a coifa ou meristema, vamos dizer que essa planta aqui perdesse todas as folhas aqui ó, essa pontinha verde aqui, ajudaria ela fazendo fotossíntese, que seria a responsabilidade das folhas fazerem, mas como ela não tem como fazer, essa pontinha verde aqui faria, faria para ela, para ajudar a planta a novamente brotar, ter folhas para que realizasse a fotossíntese, deu para entender? Essa parte branca aqui é o velame e a parte interna do velame é que é a raiz, essa pontinha aqui é a coifa, essa pontinha verde aqui é a coifa, tá? Ou meristema, tá bom? Então vamos voltar de novo para a planta, agora vamos chegar aqui ao que todo mundo sonha né? Ver a sua planta florida, além de muito bonita, muito brotos, olha lá, brotinho ali ó, que é o resultado daquela gema, que eu acabei de explicar isso aí ó, ele dá esse resultado aí ó, este broto. Aí quando nós chegamos na época de floração, porque toda orquídea tem uma época de floração, ela solta uma espata, existem orquídeas que já ao sair o broto já sobe espata, tipo ela é a purpurata, mas isso é coisa que a gente vai focar mais para frente, eu quero explicar a morfologia da planta né? A anatomia da planta. Esta parte aqui, esta parte aqui ó, se chama espata, tem umas que da espata fica verde, não enche de jeito nenhum, depois que ela seca, aí chega a época de floração da planta, aí ela enche, tem planta, tem orquídea que flora com espata verde, tem orquídea que flora com espata seca, então nunca corte a espata da sua orquídea, a não ser que ela resseque e ela mesmo mushe muito, enquanto ela estiver assim ó, e mesmo que ela esteja seca, ela está assim ó, bem espatada assim, bem pontuda assim ó, bem ereta assim ó, deixa ela lá, deixa ela lá, não se preocupa, tá bom? Lá dentro a gente já vê que a planta está querendo encher ó, essa mancha verde já está querendo vir botões, tá bom? Então isso se chama espata, aí da espata se origina isso que está lá dentro ó, que vão vir em cheiro de botões, para finalmente chegar na época deles e nos dar este presente aqui, a floração, tá? Então a flor, eu não vou ficar entrando em partes técnicas, tá? Mas eu vou explicar para vocês, a flor é composta de pétalas laterais, tá? Pétalas laterais e cépalas, este biquinho que forma um tipo um triângulo assim, ó, ela tem uma cépala, duas cépalas, cadê meu dedo aqui, cépala e outra cépala, uma pétala, duas pétalas e o labelo, que também seria uma pétala, tá? Lá dentro nós temos a coluna e a parte sexual da planta lá dentro, mas é como eu disse, eu não vou ficar entrando em partes técnicas da planta, tá bom? Para não ficar um vídeo muito chato, tá? Então vamos lá, ó, pétala, pétala, cépala, cépala e cépala, então são pétalas, cépalas e labelo, tá bom? Essa daqui é o resultado final de tudo que nós falamos a respeito de uma planta, tá? Ó, broto, tá? Tudo isso. Então, para a primeira aula, eu queria explicar cada parte, uma explicação simples, sem entrar em áreas técnicas de planta, tá bom? Então eu acho que foi bem claro essa primeira aula, é um videozinho que pode ser para muitos chatos, mas se prestarem atenção, pelo menos vão saber o que é um risoma, o que é um bulbo, o que são folhas, o que é uma espata, o que são as raízes, para que servem, tá bom? E, então eu acho que para a primeira aula está bom, não tá gente? Tá? Então é isso aqui, ó, ó, é isso aí que eu queria mostrar para a primeira aula. Na segunda aula, que eu já vou deixar aqui, depois eu vou fazer esse vídeo, eu quero falar como você escolhe uma planta, tá? Desde o tamanho, o que você observa na planta, tá bom? Você saber que se você comprar mudas pequenas, tipo essa daqui, vai ter um prazo para ela desenvolver e florir. Quando você compra ela, aquela ali, ó, essa aquela ali, já é, ela já tem outro prazo. Quando você compra uma planta adulta, assim, tá? Você já sabe que na época de floração dela, a tendência é vir flores. Se você fizer um bom cultivo, é vir flores, tá bom? Então, vamos deixar isso para a segunda aula. Então, vamos fazer uma revisão rápida. Folha. Folha. Bulbo. Risoma esse cordão aqui, ó, que vem, ó, um bulbo, aí segue um cordãozinho, outro bulbo, segue o cordãozinho, outro bulbo, tá bom? Esses são coisas. Essa parte aqui, ó, são as gemas, essa parte gordinha é a gema. As raízes, tá? Essa pelinha que tem em volta aqui se chama bráctea, tá? Que quando o bulbo está um pouco mais maduro, mais vigoroso, ela seca, vocês arrancam, tá? Não mantenham essa bráctea na planta, para que não vire casinha de pulgão, coxonilha, tá bom? Vamos lá, as espatas. O interno disso aqui são os botões, posso até mostrar botão aqui, deixa eu ver. Dá licença um pouquinho aqui. Botão seria esse aí, ó. Ó, esses são os botões, tá? Eu vim fazendo o orquidário aqui, porque é mais fácil de eu mostrar para vocês. Os botões, tá? E finalmente, a floração, tá bom? Onde são as pétalas, sépulas e labela. Tá bom, gente? Eu acho que deu para entender bem o sentido desse primeiro vídeo. É deixar bem explicado que as pessoas têm muitas dúvidas. Aí quando fala, o que é labela? O que é risoma? Principalmente risoma. Risoma, ó. Essa planta está mostrando bem aqui, ó. Risoma sempre é esse cordão aqui, ó. Tá vendo, ó. Que vem abaixo aqui, ó. Depois sobe o bulbo. O risoma é esse aqui, ó. Aquele lá, ó. Que vai para lá, vai para lá. É o rastro que vai levando. Todos os coisas, tá bom? Essa é a parte do risoma. Tá? Que depois eu vou explicar. Quando uma planta tiver doença, como é que a gente corta esse risoma para ter uma... E descobrir aonde parou o fungo ou a bactéria ou alguma coisa assim. Tá bom? Então, fiquemos por aqui. Espero que ajude vocês essa primeira aula. Essa é só a primeira aula. Na segunda, depois, eu vou começar a mostrar como é que você escolhe uma planta na hora de comprar. O tamanho de cada planta para vocês terem uma noção de quanto tempo vocês vão ter que cultivá-la até chegá-la nesse ponto aqui de mostrar uma floração. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Eu provavelmente vou colocar esse vídeo e vou criar uma playlist onde vai estar escrito... Provavelmente eu vou colocar o nome de curso... Curso para orquidofilia. Alguma coisa assim. Tá bom? Aí vocês vão achar os vídeos lá dentro. Esse é o primeiro. Depois eu farei o segundo e mostrarei para todos também. Tá bom? Aí conforme for nessa playlist fica muito mais fácil de vocês verem, reverem cada... Cada parte de uma aula que a gente está dando aqui para vocês reverem várias vezes até não terem mais dúvidas. Tá bom? Porque quando alguém te perguntar... Ah, eu vou te perguntar não. Eu vou conversar com você e falar... Ai, sabe? A minha orquídea veio sem sépala. Veio sem essa parte aqui, ó. Ah, o labelo lá dentro tem a... A parte sexual da planta. Você não vai saber nem o que labelo. Então por isso que a gente está passando... Eu estou fazendo esse vídeo explicando cada parte da orquídea. Tá bem? Então fiquemos por aqui. Um bom dia a todos. Aqui está um tempo meio nublado. Parece que vai chover. Choveu essa noite feio. E olha só o que a chuva fez. Caiu um temporal aqui, gente. De madrugada. Ela quebrou a minha florzinha da valqueriana lá. A de trás lá está bonitinha. Mas a outra... Quebrou. Achei ela caída aqui dentro do orquitário e coloquei ela ali de volta. Porque ela vai durar ainda um tempinho ali mesmo. Ela fora da planta. É triste. Mas acontece com qualquer um. A chuva foi muito forte. Foi uns pingões meio forte. E fora... Olha que eu tenho sombrito, hein? Mas deve ter... Ela ficou acho que alocada debaixo do... De um desses ferros aí. Onde formou uma goteira. Não sei. Não sei explicar. Sei que eu encontrei ela caída aqui. E a planta mal tinha aberto. Mas paciência. Coisa que acontece. Tá bom? Mas ainda dá para apreciar ela muito bem. Olha que linda. Linda, 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 né? Então é isso, gente. Primeira aula dada. Espero que vocês... Qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Falei, isso eu não entendi muito bem. Vocês explicam o negócio lá. Eu não entendi muito bem. Eu volto a explicar na segunda aula. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um bom dia. E... Tá bom, gente. E... Caso vocês tenham gostado, indiquem essas videoaulas para outras pessoas que querem realmente aprender sobre a orquitofilia. Porque eu vou tentar ser... Vamos dizer assim. Eu vou tentar mostrar na prática aqui as coisas, tá? Mostrando a planta, mostrando tudo. Para que a pessoa não tenha mais dúvidas e não fique assistindo um vídeo. Às vezes a pessoa fala... Olha, você vai lá e corta o rizoma. Você vai lá e fura o rizoma. Ou senão você joga canela no rizoma, no bulbo, no pseudobulbo. Porque dá essa confusão, né? Bulbo e pseudobulbo são a mesma coisa. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E uma boa semana a todos. Até a próxima. Eu vou ver se eu consigo gravar a segunda aula depois. Tá bom? Um beijo no coração de todos.